Bahia! Novamente, eu vou estabelecer essa meta até a gente extrapolar de forma absurda, tá? Mas enquanto a gente estiver conseguindo bater essa meta, quero ver 5 mil likes para você ajudar a gente a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e, claro, difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações, compartilha com a rapaziada e dá essa moral para a gente, beleza? Bom, hoje foi dia de pronunciamento do presidente Guilherme Benetan, ele apareceu ali no Sócio Digital, no programa do Esquadrão, para poder falar um pouco sobre a vinda, o retorno de Dado Cavalcante e, claro, ele foi questionado acerca das contratações. Lá no dia 6 de outubro, se eu não me engano, ele comentou que iria contratar 2 ou 3 jogadores para poder preencher as lacunas. Desde então, a cobrança da torcida, de forma justa, tem sido bem grande, a cobrança da gente aqui no canal também tem sido bem grande, porque essa letargia, essa demora tem incomodado bastante, por mais que o resultado tenha vindo no último jogo, todo mundo sabe que ainda existe lacunas na elenco e ele pode falar um pouco mais sobre isso, então a gente vai comentar essa parada aqui hoje, beleza? Mas antes, vamos trazer algumas informações aí, inclusive sobre esse próximo jogo do Bahia contra o Melgar do Perívis, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Por quê? O ato desse confronto já foi definido em sorteio. Será o Carlos Betancur, que rima com alguma parada aí que eu não vou falar, e ele é da Colômbia e vai apitar esse primeiro jogo do Bahia contra o Melgar na quinta-feira. Além disso, podemos ter outra novidade para esse jogo. Por quê? Rodriguinho, que estava com a fissura no pé, com a lesão do terceiro metatarso, já começou a transição física. Muito dificilmente ele vai ser relacionado para essa partida e talvez também nem seja relacionado para a partida do final de semana, do domingo, contra o Santos. Mas ele foi inscrito na lista dos jogadores do Bahia que vão disputar essa fase da Copa Sul-Americana. Então quem sabe se ele não estará à disposição para o segundo jogo, o jogo de volta, que acontecerá na outra quinta-feira. Além dele, outro que ainda não começou a transição física, mas já está acabando o seu tratamento no joelho, também foi inscrito que é João Pedro, lateral direito, que fez uma cirurgia aí na patela, também está na lista de inscritos da Copa Sul-Americana. Então o Rodriguinho deve voltar antes, João Pedro deve voltar depois, mas o fato é que os dois aí estão inscritos para a Sula e você confere agora, neste exato momento, a lista completa com 45 jogadores, incluindo aí vários jogadores do time Sub-20 e tal. Enfim, vou deixar aí 5 segundinhos na tela o tempo que você dá o print. Deu print? Deu print? Deu print? Deu print? Se não deu, dá print. E confere, porque eu não vou ficar aqui lendo essa lista toda, né? Você vendo aí o print depois consegue saber todos os jogadores que estão na lista, beleza? Bom, agora que a gente já falou desses atletas, que a gente já falou de relatório do Departamento Médio, como eu gosto de falar sobre essas notícias de jogadores que estão aí voltando, e já falamos também da arbitragem para esse jogo contra o Melgar do Peru. Eu gostaria de avisar a vocês que no pré-jogo Tricolor, aquele torcedor peruano do Melgar, que reagiu ao sorteio da Sul-Americana, vai estar presente, pedir o vídeo para ele. Ele já me mandou no dia de hoje e em breve vocês vão ver aqui no canal. Está muito bacana, está muito legal. E claro, vai ter tradução, porque teve um canal que se disponibilizou para isso e vocês vão saber que canal é também. E como eu disse no começo do vídeo, o presidente Guilherme Belintani se manifestou hoje novamente sobre contratações. Ele disse que três ou quatro jogadores que estavam na mira do Bahia receberam proposta, mas o Bahia recebeu as negativas. E ele falou que um dos principais problemas para que esse processo esteja demorado e que não tenha funcionado com essas propostas que foram executadas é a questão financeira que foi acentuada aí no período de paralisação do futebol, que foi acentuada e tem sido acentuada também nesse período de pandemia. Mas ele também disse que no dia de hoje teria duas reuniões, duas conversas com empresários para poder ver se chega aos acordos que o Bahia está querendo, tá? A letargia é evidente, está escancarada, todo mundo fala disso. A gente corriqueiramente cobra aqui no canal. Muita gente tem cobrado nas redes sociais com justiça, mas enfim, isso pelo menos me deixou um pouco mais tranquilo de saber que o Bahia está correndo atrás e existem outros problemas que estão dificultando esse processo. Mas que a busca está acontecendo, tá. Agora vamos torcer para que a promessa de Benettoni seja cumprida, que venha de dois a três jogadores e que esses jogadores venham realmente para poder agregar, que sejam reforços, não apenas contratações. Reforços mesmo para poder preencher essas lacunas que a gente tem visto aí que são necessárias de serem preenchidas, beleza? Fique agora aí com esse relato, esse pronunciamento do presidente Guilherme Benettoni lá no Sócio Digital. Sobre contratações, a gente tem intensificado muito, cada vez mais. Semana passada já foi uma semana de três ou quatro propostas feitas e nenhuma delas, infelizmente, nós conseguimos fechar. Infelizmente, a questão hoje é uma questão financeira e de responsabilidade que nós temos que ter, mas naturalmente, entendendo que o time precisa de reforço, estamos buscando, estamos tentando, estamos com algumas propostas na rua. Como eu falei, semana passada não foi uma semana proveitosa em relação a fechamento, mas a gente tem a consciência que a gente vai encontrar um, dois, três atletas que sejam do perfil que a gente precisa e que caiba no orçamento do clube, já considerando o esforço orçamentário grande que a gente está fazendo. Infelizmente, ainda não conseguimos fechar essa chave, porque tivemos muitas propostas inviabilizadas por conta da situação financeira mesmo, das propostas financeiras e de encontrar de uma forma responsável atletas que, de fato, venham a somar. Não adianta a gente trazer ninguém que a gente não consiga pagar, nem adianta a gente trazer ninguém que não consiga jogar e, de fato, somar no elenco. É uma mistura das duas coisas com equilíbrio, a gente vai conseguir, eu sei que a torcida está para em cima, com razão, cobra a contratação também, com razão, mas a gente tem que trabalhar para fazer a coisa certa. Não estamos parados, apenas o momento. É um momento difícil de conciliação entre o dinheiro que temos para fechar a contratação e atletas que, de fato, a gente acha que vão somar. Hoje tem mais umas duas rodadas de negociação com empresários e espero que a gente consiga avançar essa semana. Tá bom? E além disso, além dessa questão de contratação que o Wellington falou mais uma vez, tem mais uma informação com relação à transmissão desse jogo da Copa Sul-Americana que eu citei agora há pouco. Bom, todo mundo tem perguntado isso e, por enquanto, só tem uma definição, o canal de pay-per-view da Comebol, a Comebol TV. E, claro, tem que pagar para poder assistir. Porém, existe a possibilidade do SBT que adquiriu os direitos da Copa Libertadores também adquirir os direitos da Copa Sul-Americana. Só tem três times brasileiros na competição, por mais que o UOL diga o contrário, Bahia, Vasco e São Paulo, e isso pode ser um facilitador para que eles não tenham que adquirir o direito de tantos jogos. Então, pode ter essa possibilidade do SBT transmitir também em TV aberta. Mas nada definido até o momento. As negociações estão acontecendo. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram ligados até agora. Se gostou, já sabe, deixa o likezão para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste, papai. E você? E você?